Olá pessoal, meu nome é Denise, eu sou gerente de vendas da farmácia Nagales e hoje eu vim apresentar para vocês mais um sucesso de nossos produtos. É o creme hidratante dos pés. Esse creme tem a função da ureia, que é um potente hidratante, e tem um ácido salicílico, que ele possui para renovação celular. O creme hidratante para os pés e principalmente para esses dias mais frios, que tem a tendência de ficarem mais ressecados e rachados, ele vai evitar esse tipo de problema, deixando eles mais hidratados e mais lisinhos. Creme hidratante para os pés da Nagales. Para adquirir o creme hidratante para os pés é somente em nossas unidades físicas, em nosso site ou no nosso teleatendimento. Legenda Adriana Zanotto